Boa noite, está começando mais um Câmara Entrevista. Através deste espaço, você aí de casa tem a oportunidade de conhecer mais das ações, projetos e ideologias dos parlamentares da 17ª Legislatura. E o meu convidado desta noite é o vereador Pedro Danelli, do PPS. Boa noite, vereador, seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, boa noite aos telespectadores da TV Câmara. Mais uma vez estamos aqui para prestar conta do nosso trabalho. Vereador Pedro Danelli, o senhor é o mais antigo com seis mandatos. E por isso a gente vai utilizar o programa de hoje para fazer um resgate da trajetória política. Tudo começou como presidente da Associação de Moradores do Parque Farroupilha. É, na verdade começou antes da Associação de Moradores, começou com uma equipe de futebol, que é o esporte clube Farroupilha, que nós iniciamos lá em torno de 1974, 1975. Nós tínhamos 18 anos de idade e a gente começou no envolvimento com futebol, se envolvendo na vila, no bairro lá, aquele tempo lá, aquela época lá, isso já são mais de 35 anos, não existia a luz, não existia água, lá era um bairro com poucas moradias, né? E a gente começou a se envolver morando lá, nós somos, acho que, quando nós chegamos lá no Faroupilha, como meu pai veio do interior, tinha aproximadamente umas oito, dez famílias lá. E a gente se envolveu lá, então levando melhorias para o bairro, sempre se dedicando à comunidade, tentando levar escola, creche, luz, água, arrumar as ruas, enfim. E se envolvendo, depois criamos a Associação de Moradores, fomos presidentes da Associação de Moradores, ajudamos a construir a igreja lá, que tem a igreja católica, também fomos presidentes da igreja. E esse envolvimento todo na comunidade, né? E daí a gente foi surgindo, quem diz a... Mas, na verdade, nunca se foi com pretensão de ser polícia, na verdade, eu nunca tinha esse pensamento até a primeira eleição lá em 96, aliás, em 92, eu não tinha pretensão, porque, na verdade, eu fazia aquele trabalho porque eu gostava, né? Morava no bairro, queria ver o bairro melhor, queria ver as pessoas melhores, né? Então, daí surgiu em 92 e a gente está até hoje aí, graças a Deus. E um destaque importante também do seu trabalho junto à comunidade é que o senhor foi presidente do antigo Patronato de Menores. É, a gente passou por várias atividades, nós fomos, como está todos aí, praticamente todos os anos a gente está envolvido com uma entidade, com um trabalho social, né? Nós fomos presidente do Patronato, também fui presidente do sindicato estetricitário, diretor do sindicato, enfim, praticamente todos os anos ou todos os dias a gente está envolvido com a comunidade, com alguma entidade, mesmo quando eu não me elegi em 2008, que era uma eleição praticamente certa, essa eleição de 2008, porque nós tínhamos um trabalho também muito bom naquela época lá, nós tínhamos se elegido lá com 12 vereadores, em 2008 também a eleição foi 12 vereadores, fomos bem votados, aí fiquei entre os 5 mais votados e não entramos. A gente vinha fazendo aquele trabalho, também fizemos um trabalho quando, na época até hoje as pessoas lembram, ontem inclusive eu estava no evento aí, chegou um senhor e me disse, bah, me lembro da tua ambulância, que eu não usei, mas a minha mãe usou muito, você puxou muitas vezes a minha mãe. Isso que eu ia lhe perguntar também, né, vereador, uma das curiosidades a respeito da vida pública, então, e política de Pedro Danelli, que ele ficou conhecido, então, como o vereador da ambulância. Exatamente, nós, na época, na verdade, eu já contei essa história, mas acho que é interessante falar, na época eu tinha um veículo lá, uma Brasília, e eu sempre usava para levar as pessoas quando precisava, porque naquela época lá existia uma ambulância só no município, então as pessoas tinham muita necessidade, às vezes ir para o hospital, ou pegar a gente do hospital e levar para casa, ou socorrer lá, levar, fazer o meu diálise, enfim, essas coisas. E daí, eu me elegei e disse, ah, vou fazer um trabalho social e vou comprar uma ambulância. E adquiriu uma ambulância, fiquei uns três mandatos com a ambulância, até 2008 com ela, ajudando as pessoas, eu trazia, deixava aqui, fora do pacho da Câmara ali, e até hoje as pessoas lembram, foi um trabalho, naquela época, era uma necessidade, e, posteriormente, quando eu não me elegei em 2008, daí eu não pratiquei mais esse trabalho, porque eu estava fora da política. Até a legislação, né, ela mudou e proibiu, restringiu essa questão de trabalho social com a política. Exatamente, e quando nós voltamos em 2012, que elegemos em 2011, a gente tentou reativar esse projeto e não conseguimos, até porque a legislação mudou e eles exigiam que a gente tinha que ter médico, enfermeiro, ambulância, que, na verdade, minha ambulância não era para socorrer, era para transportar as pessoas. Era muito difícil, assim, fazer o socorro, né, mas, infelizmente, não deu mais certo, e a gente partiu para outros trabalhos sociais, a gente faz, e, aí, se elegemos e se elegemos novamente, estamos aí mais, aí, cumprindo nosso sexto mandato na Câmara de Vereadores. E, vereador, seis mandatos junto à Câmara é, realmente, muita responsabilidade, e, ao longo desse período, inúmeros projetos discutidos, aprovados, tem muita história para contar. A gente tem, passamos aí por momentos bons, momentos difíceis na Câmara, né, porque todo projeto, às vezes, que vem do Executivo, ou mudanças que se fazem, sempre causa alguma preocupação com as pessoas. E nós temos aí, sempre digo para os colegas hoje dessa legislatura, não tem nem comparação com a legislatura de 93 até 2008, por ali, que era uma Câmara muito, debatia muito política ideológica, que eu acho que sempre fui contra isso. Eu acho que tu tem que ter tua ideologia, mas, acima da ideologia política do teu partido, você tem que ter uma ideologia pensando bem das pessoas. Naquela época, lá, inclusive, quando existia oposição, eles, a oposição fazia, assim, tudo que fosse ruim para o município, parece que para o partido era bom, né, e eu sempre fui contra isso. E hoje está bastante mudado, hoje não existe muita discussão ideológica na Câmara, nem existe, praticamente pouca, mas existe discussão dos problemas da cidade, das melhorias que devem ser feitas, dos projetos que estão vindo do Executivo, dos projetos vereadores se discutem mais nesse sentido. Então, teve uma mudança muito grande naquela época, quando eu entrei pela primeira vez, e hoje na Câmara. Acho que eu vejo que, assim, está um pouco melhor hoje, porque não existe aquelas discussões que tem, inclusive, com brigas, às vezes, que aconteciam, porque as pessoas parecem que só trabalhavam para o partido, né. Hoje, não. Hoje, os vereadores, ao menos, a gente percebe isso. O pensamento é na cidade, é resolver os problemas da cidade. O Passo Fundo cresceu muito nesses últimos 20 anos, a gente acompanhou aí todo o crescimento de cidades, grandes empresas indo para a cidade, mudanças no trânsito. Às vezes, eu ando para a cidade e olho assim, bah, aquele tempo lá ia e vinha, os carros hoje só vai, aquele tempo você entrava para a direita, entrava para a esquerda, vira em Brasília, hoje não se faz mais. Então, a cidade cresceu muito. E, com o crescimento da cidade, veio os problemas, as dificuldades. Então, nós, vereadores, além da nossa função, que é específico, sempre digo para as pessoas, porque, às vezes, a comunidade confunde o vereador como um executivo que tem que fazer obras. Nós somos legisladores, nós temos que cuidar muito de fiscalizar o executivo, fiscalizar as obras que são feitas na cidade, os recursos que vêm para a cidade, para se investir tanto na saúde como na educação. Nós temos que votar os projetos do executivo, que são, geralmente, 99% dos projetos que vêm do executivo são projetos que têm que ser feitos, têm que vir, têm que ser aprovados, têm que ter mudanças, as coisas evoluem. Nós não podemos pensar 20 anos atrás, hoje, a cidade cresce, as redes sociais estão aí, então, as coisas andam mais rapidamente e você tem que acompanhar essa evolução. E, vereador, realmente, para as pessoas mais leigas, ainda existe essa confusão mesmo do que é o papel do vereador, o que é o papel do prefeito junto ao executivo. E acontece muito de vocês serem abordados nas ruas pedindo que resolva tal problema. e, infelizmente, vocês podem dar a ideia, mas não podem dar a solução. Exatamente. Às vezes, a gente vê pessoas colocarem aí, vereador, é o buraco, aqui, olha isso, aquilo, mas nós encaminhamos. Agora, quem tem que executar é a Secretaria de Obras, é as outras secretarias, conforme o assunto, é o executivo. Só que as pessoas ainda, elas têm, assim, hoje não é tanto, mas, tempo atrás, não é mais. Elas não conseguem resolver seus problemas na saúde, lá na educação, enfim, lá nas obras, e elas procuram o vereador. Então, o vereador faz esse trabalho de saponta, podemos dizer assim, com a comunidade junto ao executivo. A gente faz muito isso. Então, as pessoas procuram e acreditam no vereador, o vereador vai conseguir resolver a solução, o problema deles. Então, é bom isso, porque a gente tem outra atividade. Além da nossa função específica como legislador, a gente tem essa atividade de acompanhar a comunidade, de levar os pedidos, as reivindicações, o problema deles, e, enfim, fazer aquele trabalho, podemos dizer assim, muitas vezes, assistencialismo. Às vezes, por exemplo, a pessoa não consegue uma cadeia de rota, ou não sabe onde é que vai conseguir, ou às vezes não tem, vem, ao menos eu, tenho diariamente, diariamente não digo, mas semanalmente aí as pessoas procurando. É um jogo de muleta, é uma cadeia de roda, é uma cama para hospitalar, para pessoas também vêm procurar. Então, a gente faz, nós, eu faço também esse trabalho, que é muito, sou muito procurado por isso, né? Eu acho que a questão até também na ambulância, as pessoas já procuram o que a gente tem. Eu gosto de ajudar as pessoas, na verdade, e se eu puder resolver o problema, conseguir atender aquela pessoa que está precisando, que vem atrás e que precisa, para mim, já ganhei o dia, né? E, vereador, então, acho que é importante, como esse programa resgata um pouco da sua trajetória política, a gente lembrar algumas leis, né, que foram aprovadas de sua iniciativa. Uma delas, de 2016, então, ela prevê a matrícula de crianças com deficiência ou dificuldade de locomoção nas escolas mais próximas de suas residências. Então, resgata para a gente um pouquinho disso. Isso aí é um assunto que, hoje, tempos atrás, agora, começou, que os transportes escolares, né? Tempos atrás, as pessoas, os alunos, geralmente estudavam no bairro, na escola do bairro, ou na creche, estavam ali, e esses alunos estavam sendo transportados, por exemplo, não tem lá no bairro, leva para outro bairro, para outra escola que tem a vaga. E a gente via muita reclamação, às vezes, do pai, da mãe, enfim, da família, que tinha essa criança com alguns problemas, e a gente, então, encaminhou esse projeto, que foi aprovado na Câmara e estacionado pelo prefeito, para ter prioridade onde a criança mora, onde o aluno mora, que é mais próximo da sua casa, é no bairro, ele mora onde ele convive com as pessoas, com os amiguinhos, com o vizinho, e facilita mais para o pai e a mãe também levar essa criança na escola. Então, essa lei foi aprovada, está sendo aplicada pela Secretaria de Educação, é uma lei que veio atendendo a necessidade dessas pessoas, dessas famílias, desses alunos, dessas crianças, que têm essa dificuldade, como disse, de ter um de ônibus, transportar para um bairro, para outro de ônibus, para ir para outra escola, porque no bairro não tinha vaga. Então, elas têm essa preferência de, hoje, estar estudando no seu bairro. E lá em 2017, o vereador Pedro Danelli, ele sugeriu, então, através de um projeto de lei ao Executivo, que criasse um depósito para recolhimento de materiais, sobras de materiais da construção civil. E esse material que era recolhido, então, está sendo destinado para as famílias de baixa renda e também entidades, vereador. Exatamente. Foi um projeto que eu também já tentei em quase dois anos para conseguir aprovar esse projeto. Porque eu vejo muito materiais de construção, às vezes, que sobra uma reforma de uma casa, sobra um material usado, sobra tinta, sobra fio de luz, sobram várias coisas. E a gente vai na Secretaria da Habitação, tem mais de 5 mil famílias a se cadastrar, esperando sua casa, esperando uma ajuda do Executivo para fazer um banheiro, fazer uma peça a mais, um quarto a mais para o filho que nasceu, que a família cresceu. E o município tem essa grande dificuldade de ter recursos para construir casas. assim, bom município mesmo. E nós tínhamos essa ideia, então, de fazer esse projeto. Hoje o depósito é ali na fábrica de tubos, aqui na Vila Anes. Tem um prédio lá, um galpão lá, que tem muito material lá já estocado. Então, as pessoas que têm em casa, que sobra uma porta, uma janela, um vidro, um brasilite, enfim, tijolo, constrói, faz uma obra e sobra areia, sobra materiais, é só ligar para a Secretaria da Habitação, que a Secretaria da Habitação vai recolher e leva no depósito e vai distribuir para aquelas famílias que estão cadastradas lá, que fazem os pedidos, para que atendam a necessidade dessas pessoas. E, vereador, em 2018, o senhor fez uma indicação ao Poder Executivo para tratar da questão do Velocross em Passo Fundo. A ideia é que seja destinada a um espaço ou já está sendo destinada a um espaço lá na Roselândia? Como é que funciona isso? Tem lá a pista da associação, lá na Roselândia, e, na verdade, eles... Nós temos muitas pessoas, muitos pilotos aqui em Passo Fundo, inclusive com destaques estadual e nacional, que fazem essa prática de esportes, e eles sempre vêm reivindicando aquela pista para eles, para ferem campeonatos, porque só disputam fora de Passo Fundo. E esse é um evento que traz muita gente para a cidade. Existem muitas pessoas que praticam esse esporte. E a gente sempre vinha também lidando aqui e ali, não, não dá, porque é da Roselândia e tal. E a gente fez, conversando com o prefeito Luciano, eu sugeria a ele que fizesse essa concessão de como o dato para a associação, para eles usarem. E está bem sinalizado esse assunto, acredito eu que... Foi uma conquista aí para o pessoal. Já conversamos com a Secretaria aí, e eles já encaminham uma documentação, temos encaminhado a documentação, faltam alguns documentos, e acredito que eles vão conseguir essa área com um contato incomodado, que eles vão usando, não vem para eles definitivo, fica para o município essa área, e eles vão fazer uma pista lá, e com certeza trazer eventos para o Passo Fundo, e mais uma vez aí fazemos com que a cidade viva intensamente essa questão do esporte, não só do futebol, do outro esporte, mas também o motocross, que é muito importante, e a gente vê cidades pequenas aí, que movimentam toda a região. Então o Passo Fundo também não pode ficar atrás, o Passo Fundo é uma cidade polo, uma cidade que toda a região vem para cá, então acho que mais um evento, sim, vai ser muito importante para a cidade. Vereador Pedro Danelli, eu peço licença para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta, então, com o programa Câmara Entrevista, que hoje destaca, então, a carreira aí de mais de 20 anos, carreira política, sexto mandato do vereador Pedro Danelli. O que é importante para você, é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador Pedro Danelli, do PPS, ele que está no sexto mandato e é um dos parlamentares mais antigos da casa. Vereador, então, já que a gente está resgatando um pouco da sua trajetória política, vamos lembrar o período que o senhor foi presidente da Câmara em 2018. Quais são os principais temas, enfim, os assuntos mais discutidos naquele período? Na verdade, foi o ano, ano passado, foi um ano bem tumultuado, podemos dizer assim. Fiquei a presidência da Câmara no ano de eleição e alguns projetos bem polêmicos que estavam na Câmara tramitando e tivemos muitos embates. Foi um ano bem difícil para a gente, mas, graças a Deus, conseguimos resolver todos os problemas que estavam pendentes na Câmara, apontamentos, enfim, fizemos projetos ali que os vereadores votaram. E, por exemplo, citar um apontamento que vinha há tempo já sendo apontado para o Tribunal de Contas, que é a questão dos cargos na Câmara, comparando CC com funcionário. Então, que tinha muito CC na Câmara, o Tribunal de Cozinha apontando há muitos anos, que tinha que se resolver essa situação. e nós tomamos a decisão de tomar, de dar um basta nisso, podemos dizer assim, e resolver o que tinha que ser resolvido. Então, todos os apontamentos resolvemos. E essa é a questão do CC. Então, nós visitamos o Tribunal de Contas e conversamos com eles e fizemos um projeto na nossa gestão onde, a partir da próxima legislatura, vai diminuir um cargo, um CC, para cada vereador, para cada gabinete. Isso vai dar uma economia de R$ 1,4 milhão por ano para os cofres públicos do município a partir da próxima legislatura. Então, acho que foi uma das coisas muito boas que a gente fez junto com a mesa de diretores e os demais vereadores. E, questão de projeto polêmico, aquele projeto de gênero, que foi uma luta, foi um embate muito grande nas escolas. A ideologia de gênero. A ideologia de gênero nas escolas. E foi tão difícil aquela discussão, porque já vinha do ano anterior sendo discutido. E, naquele período ali, ano passado, tínhamos que colocar a votação, porque o projeto está na casa, tem que votar sim ou não, os vereadores têm que tomar a decisão. E, lembro, a casa é muito cheia, mais de 100 pessoas para um lado, outras 100 para o outro, um só estava bem dividido e contra. Então, foi uma votação, eu acho assim, junto com a votação do horário livre do comércio, lá em 94, essa decisão do ano passado também, praticamente, foi as mais difíceis que a gente passou para poder votar e tomar decisões, né? Porque, na verdade, tu não pode ficar assim no muro, votar com restrições, tem que votar sim ou não, até assumir os ônus, o bônus e o bônus, né? Então, tu nunca pode ficar assim no muro, tem que ter tua posição, tu pode agradar alguns, desagradar outros, então, mas a vida é assim, né? O cargo nosso é essa função. Não conseguimos agradar todos e também não conseguimos desagradar todos, então, a gente tem que fazer aquilo que é melhor para a maioria. E, nesse projeto, nós estávamos presidindo a casa, então, foi muito difícil levar até o fim a votação, porque, cada manifestação dos vereadores, a plateia se manifestava. E, no regimento interno, a plateia, quem está assistindo, não pode se manifestar, mas, enfim, não era fácil controlar aquela, tu estava presente naquela votação, e nós conseguimos, nós parava a sessão, nós voltava, e fomos, graças a Deus, conseguimos votar o projeto. Então, foi o projeto mais polêmico, podemos dizer assim, que passou em 2018, na Câmara dos Vereadores, e nos últimos tempos, também, é o mais polêmico, né? E conseguimos, então, encaminhar isso, hoje está tudo calmo, as pessoas se acalmaram, enfim. Acho que ficou bom para todo mundo, né? Eu acredito que sim, ficou bom para todos, né? Então, foi esse o projeto mais... E os outros trabalhos fizemos aí, fizemos um, vendemos a folha de pagamento à Câmara, pegamos os recursos, aplicamos nas melhorias do prédio da Câmara, até porque, desde a época que foi construído o prédio, nunca tínhamos feito melhorias. E a gente vê aí no Estado, muitos prédios públicos, tendo problemas, por exemplo, vamos pegar isso aqui da Polícia Civil, aqui do bairro Petrópolis, agora o prédio parado, interditado, sem ser usado, um monte de recursos foram colocados ali, recursos públicos, infelizmente está lá parado, e não sei o que vai acontecer com aquela obra. Então, nós temos que também pensar que o prédio da Câmara, da Prefeitura, enfim, os prédios, os benfeituírios do município, tem que ser preservado também, não podemos deixar... Tem que manter, né? Não podemos manter, pelo menos em condições. E fizemos essa pintura aí no prédio, fizemos outras alterações na casa, acho que foi um mandato muito bom, resolvemos os problemas de apontamento, que tinha a questão dos funcionários também. Enfim, trabalhamos aí, eu acho que foi, eu posso dizer assim, que saí muito contente com o meu dever cumprido como presidente da casa. E, vereador, o senhor também teve outra experiência diferente, que nem todos os parlamentares têm, de ser líder do governo, então articular aí as discussões junto aos vereadores e também ao prefeito Luciano Azevedo. Conta um pouquinho sobre isso. A questão da liderança do governo, ela é bem... como é que diz assim para ti? Ela é bem complicada também, porque você tem que defender os projetos do governo. Tu está na base. É que tem que ter... Que nem eu tenho dito para muitas pessoas, às vezes, nós temos o PPS na base do governo Luciano desde 2012, na eleição de 2011, e eu acho assim, que se você é aliado, você está de um lado, você tem que ser coerente com aquilo que você tratou, e que você faz parte daquele grupo. Então, Luciano, me sustentou para nós ser líder do governo, nós tivemos essa experiência, mas não é fácil também, porque você tem que defender os projetos, tem que fazer aquela... Meio campo. Meio campo, aquela ponte com a Câmara, com o Executivo, com os vereadores da base, passar para isso que está acontecendo. No dia da votação, por exemplo, alguns projetos polêmicos que vêm, às vezes a oposição, às vezes não tem desvio, o foco, às vezes não é mesmo aquela realidade, como já aconteceu, e você tem que estar ali preparado para dizer, para ser questionado, para responder as questões da oposição e dos próprios vereadores da base. Foi uma experiência boa, acho que a gente amadureceu bastante também, e vou dizer assim para a população que está nos assistindo, eu tenho uma... uma experiência muito grande assim, eu às vezes falo pouco, muito pouco, não tenho um discurso político, inflamado, tem os outros assim, mas eu tenho... a minha maneira de fazer é pensar e estar observando o que está acontecendo, e agir na hora certa e no momento certo, nunca com a emoção, eu acho que a gente tem que sempre agir com a razão, a emoção às vezes você faz coisas erradas e você pode dizer algumas coisas que depois você não corrige mais, então às vezes muitas vezes dá vontade da gente agir, por exemplo, mas a gente segurava e segura porque eu acho que às vezes não colabora, não... agir com cautela. Então tem essa maneira, essa forma de trabalhar na Câmara, respeito todos os vereadores, acho que cada um é responsável pelos seus atos, eu ser responsável pelos meus, então me cuido muito disso, de não entrar em polêmica, não fazer projetos polêmicos, projetos aqueles, por exemplo, fazer um projeto que vai beneficiar 50% não vale a pena, a gente vai fazer entrar em uma polêmica. Então, outra coisa que também está acontecendo, e até hoje eu vinha pensando, na Câmara de Vereadores, em todas as câmaras, inclusive no Governo de Estado, Federal, não vai ter muitos projetos de lei para fazer, porque nós temos muitas leis e as leis não são cumpridas, até a gente pensou, só que isso é um trabalho muito minucioso e longo, que teria que fazer uma revisão de todas as leis que tem no município, são muitas leis. Então não deve fazer um projeto de lei que não vai... Ah, eu fiz um projeto de lei, um tal, e não beneficiu ninguém, então não vejo sentido nisso. Eu acho que tem que... Quando fazer um projeto, tem que ser um projeto que vai atender, como eu disse, a maioria das pessoas, vai em conta do interesse deles. Então o projeto vai ser... Eu vejo assim, já dá para a gente notar agora nessa legislatura, são muitos projetos dos vereadores. Mas como eu disse, o que o vereador tem que fazer, ele tem que cuidar. Nós temos a obra, por exemplo, no Hospital Municipal. O vereador pode ir lá na obra, fiscalizar, ver quanto foi gastado, que falta gastar, estão fazendo bem a obra, estão pagando a empreiteira. Então são obras na cidade que são várias que estão por aí. Essa obra da Avenida Brasil, que começou lá no Trevo, lá a Avenida Brasil está sendo reformada, vai ficar muito bonita a Avenida Brasil, vai ficar bem, um asfalto melhor, enfim, isso é a função do vereador, fiscalizar. Então eu acho que tem que partir para isso, não só se preocupar, querer fazer só um projeto para fazer o projeto ali, que como disse, pensar com calma cada sugestão, cada proposta. E tentar sugerir sempre para o Executivo, que talvez a gente tenha também, a não ser um projeto ali, indicação, pedido de providência, sugerir lá uma escola, uma creche, uma melhoria de uma rua, assaltoamento de uma rua. Isso a gente faz, que faz tipo de indicação e providência e vai para a Secretaria. O trânsito, passou por um trânsito bem complicado, foram feitas várias melhorias no trânsito, mas mesmo assim, por exemplo, eu vou falar um pouquinho já que nós estamos falando do trânsito. Pode ficar a vontade. Nós também, na época, em torno de dois anos atrás, fizemos uma comissão especial para fazer estudos e projetos da BR-285 e avançamos naquele período lá. Nós achamos, achamos que ia ser mais rápida essa questão da duplicação da BR-285. Porque é um problema seríssimo, na Avenida Brasil, que vai para a universidade, aí no horário da manhã, meio-dia, ali às 11 horas, uma hora, principalmente à noite, é muito difícil de transitar. Não suí, né? Não suí. Então, e agora estou vendo que eles estão fazendo ali na entrada do Distrito Industrial, aquele trevo, estão dando uma melhoria ali, fazendo uma meia ajeitada ali. Então, eu me preocupo porque se estão fazendo aquilo ali, quer dizer que a duplicação vai demorar muito mais, né? Então, é um assunto que acho a cama... Tem que ficar atento, né, vendedor? A cama tem que levantar esse assunto também, não pode ficar esperando que venha lá de cima sem a gente reivindicar. E eu estou dizendo sempre às pessoas que eu acho que vai ainda se duplicar, vai ser feito a Trans-Brasiliano primeiro da duplicação da BR-285. E, vereador Pedro, então, falta um ano e meio aí para o fim do mandato, tem muitos projetos, muita coisa ainda para ser discutida na Câmara e o senhor tem duas matérias bem importantes. Uma delas, então, prevê a distribuição de Wi-Fi, então, internet de graça nos espaços públicos do município. É, exatamente. Como eu falei no começo da minha conversa é que as redes sociais hoje estão direto, né, e principalmente o jovem está muito ligado ao celular, à internet, ao Wi-Fi, enfim, ao Facebook, essas coisas todas aí. E é um projeto que já existe em alguns municípios do Brasil, onde o município não vai ter custo nenhum, ele faz um convênio com as empresas, com a instituição privada, e isso é liberar o acesso à internet nos parques, nas praças, nas áreas do município onde há mais movimento, por exemplo, na Roselândia, ali a Gare, a praça no centro, né, que as pessoas possam também, no caso, a hora que eles usam isso aí para a praça, para o lugar, pode também a família ir junto, às vezes o pai também tomar um chimarrão lá e o filho está usando a internet. Então, é um projeto que não tem custo, mas eu acho que é um projeto que está na atualidade e que isso é interessante para o projeto. Várias cidades já fizeram isso, inclusive aqui da região, né, vereador? Exatamente. Então, acho que é um projeto que também vem, como disse, vem atender o momento da cidade e das pessoas, né, então, isso acho que vai dar certo também. E uma outra matéria, então, também de sua iniciativa estabelece que as empresas terceirizadas, ou seja, aquelas que prestam o serviço público através do município, destinem 10% das vagas para as mulheres vítimas de violência e também para os deficientes. Comenta um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu fiz, no projeto de nota 10, a gente fez uma emenda para 5, para acompanhar o decreto do governo federal. Ah, ok. O que acontece é que a tendência, a tendência do Brasil é sair poucos concursos públicos, mas é terceirização. Por exemplo, vamos pegar Passo Fundo, Passo Fundo está com o limite da folha de pagamento, está no limite, está nos 55% praticamente. Então, acredito que os concursos vão ser feitos aí mais para aquelas setoras, aquelas funções mais específicas, mais, por exemplo, professores, sei lá, algumas coisas na área da saúde, alguns cargos na área da saúde, mas o restante, acredito que vai partir para a terceirização. Eu acho, mais ou menos, calculo que o Passo Fundo tem em torno de uns 700 pessoas terceirizadas em Passo Fundo, mais ou menos 600, 700 pessoas aí. E preocupado com essa questão da, como eu também trabalho muito com essa questão das necessidades especiais das pessoas deficientes, que elas não vão ter oportunidade de trabalhar no serviço público, eu vou pegar, por exemplo, a área da saúde, todos os CAIs do município, e lá na saúde, praticamente, está tudo terceirizado. Então, dá oportunidade para essas pessoas com necessidades especiais, por exemplo, cada 100 vagas, 5%, e incluir as mulheres que sofrem violência do lar, que são recolhidas na Casa de Apoio. O que acontece hoje? A mulher, ela é recolhida através da ação judicial, ela vai para a Casa de Apoio, fica lá um mês, dois, vinte dias, enfim, o que acontece? O município, o próprio pessoal lá da Casa de Apoio, não tem como encaminhar essa pessoa para o mercado de trabalho. Muitas, a maioria delas, são também mulheres que não têm muito conhecimento, elas são mulheres que podem trabalhar tranquilamente no município, tanto na limpeza como no atendimento, e se o município encaminhar para essas empresas terceirizadas, com certeza, essas mulheres não vão voltar para casa, porque elas vão ter o seu salário, vão ser dona de si, e vão evitar voltar e serem agredidas. O que acontece hoje? A maioria delas, quando voltam para casa, são agredidas novamente. E nós estamos vendo a tendência que aconteceu nos últimos oito meses para cá no país, quantas mulheres foram assassinadas covardemente pelos companheiros, pelos maridos, enfim, e a nossa lei vai também começar a dizer dar uma oportunidade para essas pessoas se livrar do agressor, irem trabalhar e fazer sua vida, seguir sua vida normal independente e ficar dependente do agressor. Então, é um projeto que eu acreditei que é bom também e que vai ajudar, vai ajudar as pessoas. Então, espero que, com certeza, a Câmara vai passar, espero que o Poder Executivo sancione essa lei, porque eu não vejo motivos para não sancionar, porque na própria licitação, quando fizer, já pode colocar um artigo para as empresas deixar essa reserva de vagas até 5% para essas pessoas com necessidades especiais que precisam trabalhar e para as mulheres que sofrem violência que também seguir sua vida, dar um autoestima para essas pessoas e eu acho assim covardemente o marido, o homem, o companheiro que agride a sua companheira e para evitar de voltar para casa. Então, a gente acompanha isso e fiz esse projeto até porque conversando com as pessoas que trabalham na casa de apoio. Vereador, infelizmente, o nosso tempo do programa está chegando ao fim, mas eu queria antes de encerrar um tempinho para o senhor deixar uma palavra aos nossos telespectadores. Valeu, eu quero, sempre que eu tenho oportunidade, eu quero agradecer a comunidade Passos Fundo que me acolheu, eu sou natural de Água Santa, vim com 13 anos para Passos Fundo com a minha família, sou o filho mais velho do meu pai, da minha mãe de 10 irmãos e vim para a cidade, a gente lutou, trabalhou, temos aqui na Câmara com o objetivo de ajudar a cidade, ajudar as pessoas, agradecer mais uma vez aquelas pessoas que confiam em mim, que sempre têm votado em mim, me trazido para a Câmara. Eu tenho dito que o político, ele entra através do voto e sai através do voto. Como eu saí em 2008, não me elegi, na verdade não queria, não pretendia mais voltar na política, fui um convite do Luciano, voltei, estamos aí novamente trabalhando e eu acho que a vida da gente e o caminho da vida profissional da gente, o político se entrega na mão de Deus, que Deus faça a melhor para a gente e se eu estou aqui todo esse tempo é porque eu acho que é uma vontade dele para eu poder fazer o meu trabalho e aquilo que eu gosto de fazer para as pessoas. Muito obrigada mais uma vez, vereador. Obrigado. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia, uma ótima noite e até a próxima. semana.